RSDJ Salve galera, beleza? A hora do cuco Bom galera, hoje estamos aqui na montanha Haku-san E um passeio vai ser top, um passeio diferente Hoje vamos nas alturas Beleza? Mas não é de avião não Vou estar mostrando pra vocês, então Vai seguir no vídeo aí, vai vendo que passeio espetacular Lugar muito top aqui Que a gente veio fazer um rolê aqui, vou mostrar pra vocês aqui Aí galera, vê se eu consigo mostrar pra vocês Tá chegando um teleférico Chamando o zoom aqui Cadê? Olha lá o danado lá Beleza? Então a gente vai ali Vamos ver como que é o procedimento E vamos ver se a gente vai às alturas Olha lá A gente vai levar a blusa Porque lá em cima é bem frio Friozinho, olha que top Aquele lá é colorido Olha lá Ah moleque Será que a gente vai ficar com medo? Olha lá Sempre tive vontade de andar aí Um desses hein Hoje a gente vai estrear Vamos ver o que que tem de legal lá Vamos entrar no lugar Conhecer um pouco o lugar aqui Ver o que que tem de Interessante Olha essa escada aqui top Tudo de pedra né Olha Olha que lugar top Pera aí Deixa eu filmar aqui ó Tá na frente mais montanhas Né A gente já tá Uma parte da montanha aqui Agora a gente vai ver se sobe pra mais alto ainda Lugar bonito hein Olha O tempo não tá feio Tá bonito mas tá ventando Né Tem bastante nuvens É isso aí Vamos ver o que a gente consegue filmar aqui Vamos subir aqui Barranquinha aqui ó Embaixo naquela tenda verde ali A gente viu agora que É uma área pra churrasco Bom saber então Que já aluga pra fazer um churrasquinho ó Pelo menos eu vi japoneses assando ali Algumas coisinhas Isso é carne, é legumes Não sei Olha que lindo isso Você tá louco Olha Muito bonito Que lugar maravilhoso Olha isso Tem uns banquinhos aqui ó Pra sentar Aí aqui é o seguinte Dá pra caminhar a pé aqui É uma estradinha né Fazer uma caminhada Acho que sobe Vai longe isso aqui hein Dá pra ir subir na montanha aí Uma certa parte aí Pra ver essa estradinha Olha aí que imagem top hein Ó A gente vai andar no teleférico ali Aí depois Se tiver disposição A gente vai pegar essa estradinha Que tem aqui ó Pegar essa estradinha aqui do lado E subir aí pra ver Onde vai dar né Até onde a gente vai Né E não sei não Dá um pouco de medo De andar aqui assim Por causa de bicho né Por causa de bicho né Urso Essas coisas Pode acontecer Pode vir aí Até daqui a pouco aí Vai seguindo o vídeo aí Vai seguindo as imagens aí Ai galera A gente já comprou o ingresso aqui já ó E vamos subir a bagaceira aí ó 710 ienes 710 ienes 710 ienes 710 ienes por pessoas ó A bilheteria ali Né Vamos subir Vamos ver como que era em cima lá Com certeza é muito bonito né A vista lá de cima Vamos ver se dá pra fazer Algumas imagens top lá né Vamos lá então Vai os danado aí ó Onde é que vai? Aí já chamou a gente já Vai só nós dois Não sei qual o melhor lado Pra gente ficar aqui Já estamos dentro da bagaceira Aqui ó Agora não sei qual é o melhor lado Pra filmar né É que a gente vai subir Talvez Vamos ver o melhor lado Eita pega Dá um pouquinho de medo Eu acho que eu vou ficar daqui ó Pra filmar a montanha Caramba Nossa sensação ruim que dá nas pernas Nossa Dá uma sensação estranha nas pernas Dá um pouquinho de medo Não Né Né Olha lá ó Estacionamento lá embaixo Ah moleque Você é doido Que altura Rapaz Nossa Primeira vez que eu tô subindo assim Olha Olha Já tem canção né Quando a gente morrer Se for pro céu Aí ó Nossa dá uma sensação estranha na perna Aqui Parece que não consegue ficar em pé Olha lá Vou virar desse lado aqui Eita pega Eita pega Que susto Que altura hein Vamos ver se a câmera tá captando as imagens lá embaixo Olha lá A gente vai subindo Tem uns descendo Os ouvidos já estão tampando Olha Olha Pra ver a cidade inteira hein Ó Aí A gente continua subindo Sinta a sensação de medo Um desenho Os ouvidos já estão tampando Quando passa nesse poste aqui né Na base aqui Dá uma tremida É Rapaz olha a cidade Que top Tá bonito hein A imagem que a gente vê daqui É muito lindo É olha só O mar já é o mar ó Tá vendo Olha daqui dá pra ver o mar ó É mesmo hein Olha que top meu Lá no fundão Essa cidade inteira Já vi o mar Nossa e não chega nunca Você tá pegando imagem legal aí Nossa aí Você tá pegando as imagens top né Tô filmando aí Ó Aberta aqui ó Entrou um arzinho Colocar a câmera aqui fora Aqui ó O sangue de Jesus tem poder Tem poder Tem poder O sangue de Jesus tem poder Eu tô ficando surdo já Não tô ouvindo nada Caraca Caraca mas não chega Olha lá Rapaz Mas é muito bonito Eu não sei nem aonde filmar Tem que filmar amor Tá chegando hein Tá chegando Vou colocar a máscara aqui Mas tem um carro aqui em cima Como é que funciona o carro aqui? Ela tem estrada né Pra subir carro Caraca Caraca Nossa que bonito isso aqui velho Tem noção da altura que a gente tá aqui Vou filmar um pedacinho aqui ó Depois a gente vai no outro canto ali ó Olha aí Caraca Olha que top Olha lá Já tá descendo um teleférico Olha só E ao fundo o mar Olha que coisa linda Nem parece que é o mar Parece que é o céu Até que não tá frio aqui Tá um vento só Nossa luz aí Olha que bonito Aqui eu tô encantado com a vista aqui né Muito top Ali ó Embaixo a cidade A gente veio de outro ponto aqui Pra eu dar uma olhada aqui ó Aqui tem uma foto Mostrando Português aqui da Da província né A gente mora A cidade aqui Isso aí ó Isso aí ó Subimos até aqui A gente viu um estaleiro aqui ó Olha que top Isso aqui é pra acampar Aí tem mais uns chalézinhos ali ó Colorido lá Os telhado amarelo Verde, azul, marrom, vermelho Só que eu acho que não tá funcionando mais não Aí tem aqui ó Pra montar barracas né É, aquele jeito tá desativado né Que pena Aí vamos subir aqui Vamos ver onde vai dar Vamos aí Esse ponto mais alto É muito bonito a vista aqui ó Ver a cidade Ver o mar Já estamos numa ponta mais alta Aqui da montanha aqui E daqui do outro lado A gente vê outras montanhas Olha que lindo né E isso Parece que tem um outro teleférico ali ó Desativado ó Tá até enferrujado Acho que isso daí é pra outro lugar Que top hein Ah e aqui tem um Um lugar pra escorregar também Que nem a gente viu ali na frente ó Criançada brincando aí ó Escorregar Olha lá ó Aí caiu Aqui é uma cafeteria aqui ó Um restaurante não sei É uma escada aqui Vamos subir lá em cima Pode subir né Dá uma olhada lá de cima Fica mais alto ainda Vamos ver a vista daqui Show Olha isso É louco hein Imagina o Monte Fuji então né Olha Muito alto É galera Tudo que vai volta né Agora a hora de voltar É tenso também né Rapaz Tudo que vai volta A hora de voltar Nossa o bagulho parece que vai A milhão Vai correndo pô Mais velocidade Rapaz 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 Dá menos medo que subir Eu acho É pra subir Acho que dá mais medo né Ai que massa É cara de medo É menos medo Pra subir dá mais medo Pra descer não dá medo não Passou um aí por nós É pra subir Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Tchau.